Música Os cursos de especialização EAD da Universidade Franciscana atualmente tem foco na área do ensino. E no final o aluno produz um produto educacional. Então nós não temos aquele TFG tradicional. O estudante, o acadêmico da especialização vai produzir um produto. E o que é o produto? O produto é uma sequência didática para ele usar lá na sala de aula. O produto pode ser um vídeo, uma videoaula, um podcast. O estudante vai ter as teorias, as práticas durante o curso e depois ele vai finalizar o seu curso elaborando um produto educacional que vai passar por uma banca, vai passar por avaliação. Mas depois ele pode usar lá na sala de aula dele. O público-alvo é bastante amplo, mas principalmente para licenciados, bachareis ou professores da educação básica e educação superior que tenham interesse em se especializar nas respectivas áreas. E essa é uma nova tendência de mercado. Escolas bilínguas ou escolas plurilínguas, que logo, logo vão ser regularizadas por lei. O nosso curso vem em encontro disso. A gente vai ensinar como uma criança é alfabetizada, como ela adquire a primeira língua, como ela adquire a segunda língua e, acima disso, ensinar diversas metodologias de ensino para que a gente consiga preparar esse profissional para trabalhar nas escolas bilínguas, que é um tipo de escola que está crescendo bastante no território brasileiro. Procura auxiliar profissionais que já trabalham nesse campo ou, então, outras pessoas interessadas em bioética a desenvolverem habilidades e atitudes concretas frente às situações específicas do cotidiano, especialmente nesse contexto de pandemia que a gente vive, a bioética nunca foi tão necessária ou tão importante quanto agora no sentido de orientar decisões e estratégias voltadas ao campo da saúde e à sociedade como um todo. A biotecnologia surgiu das ciências básicas, da união das duas ciências básicas, da biologia e da genética. Fazer uma atualização dentro dessas novas tecnologias para que esses professores possam trazer para dentro da sala de aula algumas dessas técnicas, que a gente pode realizar com materiais de fácil acesso, materiais de baixo custo, para que possa melhorar a compreensão deste aluno e também despertar o interesse dele para a biotecnologia. A especialização em ensino digital vai desenvolver atividades ou propostas educacionais para que as pessoas interessadas na questão da gestão escolar e também na docência, elas possam se movimentar melhor nesse espaço digital, aproveitando o que ele tem de melhor para o planejamento, a aplicação e a avaliação de metodologias de ensino e tecnologia. Precisa de gente para ensinar estatística em todos os níveis de ensino, desde a educação fundamental básica até o nível superior. Então esse curso traz metodologias de ensino da estatística. Não é um curso de estatística pura, é um curso para ensinar estatística. Ele tem uma grande diversidade, nós temos desde doutores em estatística fazendo curso para melhorar a sua didática da estatística, como profissionais de outras áreas. Então ele serve para todos os que querem começar a ensinar estatística. Nós vamos estudar teorias da aprendizagem e metodologias de ensino, oferecendo para os interessados no curso as condições de pensar novas estratégias para o ensino, dando quanto, por exemplo, desse ambiente digital contemporâneo, usando as tecnologias educacionais mais inovadoras e que são disponíveis, mas não só pensando no elemento técnico do uso desses instrumentos, mas criando condições de uma reflexão crítica e fundamentada sobre como se deve ensinar humanidades hoje. A nanossciência, ela trata sobre o estudo de materiais na escala nanométrica, ou seja, de um bilionésimo do metro. É extremamente promissora essa área porque ela gera uma tecnologia chamada nanotecnologia e isso vai gerar, certamente, grandes impactos no futuro para todas as pessoas e em todas as áreas do conhecimento. É fundamental, então, integrar esse tema à educação e ao ensino. E essa é a proposta dessa especialização em ensino de nanossciências e nanotecnologia. A educação está em transformação. A pandemia trouxe as aulas remotas, então, o uso de diferentes tecnologias educacionais digitais e o uso de diferentes metodologias vão ajudar os professores nesse processo de ensino. Música Música Música